quatro migratantes, que demonstra a mudança de cultura que a internet traz e tem trazido para todos os nossos filhos as novas relações. No setor empresarial, isso tem sido absolutamente fundamental. O Brasil tem tomado iniciativas para que as informações fluam, tanto para o governo como governo, para a sociedade, através da internet. É importantíssimo que se trabalhe muito num ponto que eu julgo fundamental, que é informar o usuário e criar mais condições de segurança. Hoje, quando nós estamos focando alguma coisa com relação ao uso da internet, se o usuário não está medianamente aprovado, ele pode ter problemas muito sérios. Eu espero que dentro dos nossos trabalhos daqui, nós também criemos uma condição para melhorar as condições de comunicação e de informação para que o usuário use a internet como meio de competitividade e inovação e não seja surpreendido pelo que eu chamo do lado negro da força. Então, com essa intenção, com essa aspiração, é que nós vamos participar desse processo. Esperamos que isso continue evoluindo e para que o Brasil continue sendo um exemplo de internet para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, pelas palavras. O próximo representante é o professor Flávio Varna, representando o setor acadêmico do Comitê Gestor. Por favor, professor Flávio. Boa noite a todos, São Paulo, os componentes da mesa, todos os participantes, também registrar minha satisfação de estar aqui em Recife e de ver que o Fórum da Internet criado, já realizado com sucesso em São Paulo no ano passado, conhece a circular pelo Brasil, chegou ao Nordeste e vamos ter certeza de que nos próximos anos vamos circular por todas as regiões do Brasil, para que todos tenham a oportunidade de poder discutir as questões da internet. O modelo de governança da internet brasileira, que é materializado pelo CGI e BR, eu estou gerado internacionalmente, como o professor Glazer já mencionou no seu discurso de abertura. Pode não ser um modelo perfeito, mas é um legítimo modelo multi-stakeholder, como se disse, com um bom equilíbrio entre os múltiplos setores. Todos estamos representados nesse governo. Mais importante do que isso, o CGI é um local onde nós fazemos um contínuo esforço para que as discussões se dêem de maneira sempre muito democrática, muito respeitosa, sempre na busca, pelo menos, de um consenso aproximado entre as partes, que atenda de uma maneira razoavelmente satisfatória os interesses de todos. Aliás, consenso aproximado é um princípio da própria evolução dos padrões e normas da internet que nós aplicamos dentro do CGI. Mas o CGI certamente não consegue acomodar todas as pessoas, todas as instituições que têm legítimos interesses na operação e evolução da internet no Brasil. Por isso, o CGI tem se esforçado em uma abertura de novos camais de comunicação com a sociedade. Aliás, recentemente, foi criado pelo CGI um grupo de trabalho para discutir e propor um amplo e consistente conjunto de mecanismos de transparência, divulgação e participação. O fórum da internet deve ser encarado nessa perspectiva. Ele é uma conquista que deve ser de toda a sociedade brasileira, de todos os segmentos, e não de apenas um segmento. De uma forma bastante similar à UGF na escala internacional, também já mencionada pelo professor Plasma, o fórum é um espaço para discussão de todos os temas que possam ser relevantes para a internet brasileira, sejam os grandes princípios que devem notar a operação e governança da internet, sejam os seus impactos sociais, econômicos, culturais e políticos.